Hoje eu estou com fome, vocês acharam que eu estava empolgada hoje, mas não, estou triste, por isso eu juntei todas as moedinhas da mesada que meu pai me deu, a moedinha dourada e a moedinha cinza, e aí eu vou comprar uma fruta no mercado, ou pode ser um salgadinho, não tem os amendoim, uma pastilha, opa, Jatinha, Jatinha, você quer ir comigo no mercado? Eu estou triste, o que foi Jatinha? Cleita, eu tenho que vender ela, deixa eu ver, ela está mal, eu não sabia que você entendia galinha isso, ela sabe botar café, ela sabe botar café? Como ela bota o café? Pó, pó, pó Que isso? Com pó, entendeu? Pó, pó Ah, não, você sabe, você sabe de campo, de tal pode café, então? Pó, pó, pó É, eu acho que é isso, né viu? Tudo bem, tudo bem galinha Não, calma, meu amor É porque, é porque eu preciso do dinheiro para pagar uma... Ela cagou, João! Normal, um queijo, cagou normal Pô, pô É pô Pô, pô, pô É o pó... O pó é o pó do café. P.P. O面 desse nosso cocô não. Bota aqui. Será que dá certo? Vai virou o café. Era merda, mu! Não, não. Você mentiu. Você mentiu! Fiquei comigo no mercado, viu? Olha, ela tá passando mal aqui. Olha, ela botou um ovo. Olha, olha. Mum, Mum. Compre essa galinha. Compre essa galinha? Ela vai me dar comida? Compre. Eu compro. Tá bom. Quanto que é, João? Ela vai me dar comida, né? Ovo é exatamente o que eu quero. E ela pode ser uma boa companheira, né, Gaga? Pó, pó. Gaga? É o seguinte, pensa comigo. Você compra essa galinha pelo todo dinheiro que você tem. Então tem quanto dinheiro aí? Eu, isso? E isso? Me dá tudo aí. Vou explicar. Ah, vai explicar? É, eu acabei quebrando no imperião aqui. Mas tudo bem. Quando a galinha bota um ovo, você vem do ovo por um real, beleza? Aham. Aí você, ó. Vem do ovo, vamos empurrar um real. Aí você vai, vai que nasce duas galinhas. Aí você vai ter duas galinhas, bota no ovo ao mesmo tempo. Aí vai ser quatro galinhas. Depois quatro galinhas, vem quatro, vem oito. Depois oito, dezesseis. Depois trinta e dois, depois cê quatro. Depois cê quatro. Depois cê cento e vinte e oito. Depois duzentos e quinta e seis. Duzentos. Depois quinhentos. Que isso? Entendeu, Munkase? É muito dinheiro. Você vende tudo por um real, Munkase. Mas já tem ela. Depois cê vai ter um milhão de galinhas e quando todos botarem ovo, cê vai ganhar um milhão de reais por vez que ela bota ovo. Faz sentido! Tá comprada. Bora galinha pra casa. João, dá corda. Ela matou o filho dela. Ela não tem corda. Ela é obediente. Então vem, neném. Vem comigo. Papai. Papai, vamo comigo. Tá indo contigo, João! Ela tá indo contigo! Cleita, cê precisa ir. Quer se despedir? Papai. Você vai botar café na cara dela. Papai. Não, não. Papai não. Papai. 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 Então, cê tem que ir, tá? É pro seu bem. Vamos, Cleitinha! Eu vou cuidar de você! Eu sei que ele é um dragão, mas não tenha medo não. Porque ela não come galinha não. Papai. 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 Bom, foi isso, Cleita. Você vai ser muito feliz. Deixa eu te mostrar a sua casa nova, Cleitinha. Vamos simbora. Vou falar pra você. Eu tô com um pouco de fome. Quando você botar um ovo aí... Me dá, hein? Oh, obrigado, Cleita. Meu Deus do céu. Fazer um ovinho frito. Só preciso de uma madeira aqui agora. Ó, Cleita. Essa é a cama. Você pode dormir embaixo. Dorme em cima. Olha lá. Que isso. Madeira. Obrigada, Cleita. Não dá pra fazer ovo frito. Estou muito triste. Fritinho? Não. Não faz. E agora? O que eu faço? Você dá comida? Cocô. Obrigada, Cleita. Me dá um segundo. Pegar cocô fora. Cleita, você tem que aprender... O local que você fazer cocô é aqui fora, tá, Cleita? É aqui fora que você faz cocô. Isso. Muito bem, Cleitinha. Muito bem, Cleitinha. Muito bem, Cleitinha. Isso, Cleitinha. Cocô. 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 Fica aí dentro de casa que eu vou pegar uma madeira, pode ficar, entra aí Fica aí, meu Deus do céu, meu Deus do céu, e agora? Como é que eu vou comer no final do mês? Eu vou ter que matar essa galinha, é isso! Eu vou fazer uma espada, Cleitinha jamais vai saber que eu vou comer! Oi Cleitinha, que foi Cleitinha, que que foi? Que que foi Cleitinha, que é isso Cleitinha, você roubou um ouro, foi você ou você roubou? Saiu do seu popô, ou você roubou? Do seu popô? Do seu popô? Ai meu Deus do céu, sai o ouro do seu popô, eu quero ver de novo, calma que eu quero ver, deixa eu ver, não é possível, ah Cleitinha, cadê o ouro? Não saiu do seu popô, não saiu do seu popô, eu vou voltar de novo! De novo! Ah Cleitinha, não saiu do seu popô, cadê o ouro? Ai tá bom, tá bom mulher, tá bom! Meu Deus do céu, eu botou o ouro, é a galinha que põe barras de ouro! Meu Deus do céu, eu vou ficar rica, popô entra dentro de casa antes que descubra o nosso segredo, vá pra dentro popô! Com esse ouro eu posso comprar muita comida, leva seu filho junto, vai Edmar! Bora Cleitinha, Edmar, entra, vai, bora! Tá tentando levar seu filho, saiu do seu popô ele! Popó, 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 popó! Ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, meu Deus, vai-se embora! Ok, a Cleitinha é uma pessoa solitária, pode entrar dentro da casa Cleitinha, fica à vontade, tá? Meu Deus, eu consegui! A galinha que sai o ouro de ouro! Sai pouco de ouro! Opa, oi Jatinha, tudo bom? Oi irmão! Que que foi que você está aí no carro? Sou triste, a Cleitinha, como é que ela tá? Tá ótima, Ju, tá ótima! Com certeza? Absoluta, tá ótima! Que bom! Ju, tá incrivelmente bem, eu sinto nem sua falta! Eu quero ela de volta, amor, eu consegui dinheiro pra comprar ela de volta! Você conseguiu quanto? Muito dinheiro! Devo a vela aí, dervo a vela aí! Eu não sei, João, a gente tá se dando tão bem! Ok, você leva a minha galinha, por favor, porque ela não importa pra mim, eu vou falar com ela! Cleita! Cleita! Cadê você? Eu não sei, ela tava aqui! Eu não sei, Ju, cadê a Cleita? Tá aqui, Cleita, Cleita, Cleita! Você tava aqui? Olha, Cleita! Vamos pra casa, Cleita! Toma com seu dinheiro de volta, Cleita! Não, Cleita, vem comigo! Não, Jatinha, eu não quero meu dinheiro de volta, eu quero a Cleita! Não, não, toma aqui, toma aqui um dinheiro, vem Cleita, vamos comigo, entra no carro! Não, não, Cleita! Vai dirigindo, Cleita! Que você gosta de dirigir, Cleita, vai dirigindo, Cleita! Não, Cleita! Não, Cleita, não! Vai dirigindo, Cleita! Não, Cleita! Jô, vamos começar! Vem cá! Jô, olha, é o seguinte, você me vendeu essa galinha... Tá agora dirigindo, pô, pera aí, empresta só ali... Ah! Prova que eu não... Pó, mamó! Ah, brincando! Pó, mamó! Mas, eu não posso te dar a Cleita, Jô, ela já é minha! Mãe, a gente devolve o dinheiro, isso que é quanto, mãe? Não, não, não! Dou diamante, dou diamante, dou cinco diamantes! Mas, João, ela põe o... Toma meu carro! Ela põe o aviso de ouro, João! Isso aqui saiu do popó dela, ó! Tá vendo isso aqui? Tudo bem, devolve o dinheiro, devolve o dinheiro! Por quê? Devolve o dinheiro, devolve o dinheiro! Mas por quê? Porque eu não quero mais não, quero mais não! Mas por quê? Cadê ela? Tá no baú! Olha ela ali! Olha ela ali! Olha ela ali! Ela tá no baú! Ela tá no baú! Ela é a galinha mágica, né? Devolve o dinheiro aí, cadê? Aí, ô! Já te devolvi, homem! Cadê a pilha de moeda aí? Ah, pilha de moeda! Toma minha pilha de moeda! Eu tenho galinha que bota o aviso de ouro, João, baby! Não preciso disso! Ela bota o aviso de ouro? Muito ouro! Eita, foge comigo depois! Não precisa disso! Quê? Vamos lá, Cleita! Você sabe o que fazer, Cleita! Não, Cleita, você não vai fugir não, Cleita! Sai daí! Eu sei que você quer entrar nesse carro, Cleita! Não vai entrar não! Popó! É, popó, popó não! Saia do carro, saia de cima do carro! Popó! Cleita, eu tenho o direito eterno, tá? Eu comprei você, eu dou amor e carinho, você me dá ouro! Popó, 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 popó! Tá bom, Cleita, é muito carinho, Cleita! Popó, 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 popó! Popó, popó, popó! Popó, popó, popó! Vem da casa, Cleita, pra dentro da casa! Vai pra dentro da casa! Vem pra dentro! Ô, Cleitinha! Vai dar tudo certo! Relaxa! Você quer uma semente? Vou comprar uma semente pra você aqui, pera aí, Cleitinha! Me dá um segundo! Toma, Cleitinha, toma aqui! Olha o que eu torci pra você, Cleitinha! Eita, meu Deus do céu! Eu sei com a minha cabeça! Vamos, papai, papai! O que é isso? Ok, olha pra trás! O que foi? Nada não, eu tava passando com a minha galinha aqui, vambora, galinha! Galinha, vem embora, galinha! Vambora! Desculpa! Pode ficar com a Cleitão! Cleita? Essa é a Cleita? Cleita? Cadê seus ovos de ouro? Agora não, pô! Agora não, pô! Agora não! Tá ficando nervoso! Cleita? Cleita, cadê seus ovos de ouro? Seus famosos ovos de ouro! Agora não, pô! Agora não, pô! Agora não, pô! Agora vai entregar um espaço, pô! Ô!!! O João tem um nome da Cleita. Como é que sabe o que é a Cleita? Ela tem um nome de ouro! Ela bota uns de ouro agora. Eu não tenho um nome de ouro. Ela não tem um nome normal, não é a Cleita, não. Eu não vou botar um ouro, João, ela. Levando a Cleita, João. Não vai não. João, exige a Cleita, ela é minha. Cadê ela? Ali, ó. Fica, Cleita. João... A Cleita é minha, sai de perto da Cleita. E a Clayton? Peguei Era o Eric Ai meu Deus quanto o item Ai meu Deus quanto o ouro Aaaaaaah Sai da vontade de ouro, valeu James E a Clayton? Sai com meus blocos de ouro, o que é que você quer? Vamos embora, e a Clayton? Você matou ela, matou ela Tchau Jay Hoje o dia foi salvo, graças aos blocos de ouro Que eu vou queijo ganho esse quilo da galinha de ovo de ouro Eita ela morreu Que tristeza, yeee